Você tem que acertar né coruja Calma que eu tô meio... Meu Deus Eu tenho um jato dengulico Meu Deus E vamos brincar pro gozo, aqui quem fala dengulico E o negócio é o seguinte galera, hoje nós estamos aqui com um vídeo de um mapa que vocês gostam demais de mapa aqui no canal A gente tem vídeos com quase, eu acho que mais de 50 mil visualizações de mapa junto com o coruja dessa vez Então se você é um cabuloso, deixa o like pro dengulico E se você não é inscrito no canal, se inscreve aí embaixo Então coruja, eu chamei você aqui embaixo Embaixo não né, aqui né Aqui embaixo Oi, tá embaixo, agora eu tava lá em cima Tá bom, você tá bom Eu tô muito bem coruja, você tá bem? É, bem, bem, bem Eu não tô, porque ainda não tem aquele seu relógio Mas eu tô bem sim Que relógio? É um relógio aí Sabe aquele relógio lá Ah, beleza então coruja, beleza então Só que ó, o nome desse mapa é... Não balanceado? Eu não entendi muito bem É, tá bom É porque nada é balanceado aqui com o dengulico, entendeu gente? Agora, como o pessoal já sabe, toda hora que o dengulico me chama Quer dizer que é alguma coisa difícil Ou seja, toda hora que o dengulico me escraviza Toda hora que ele me escraviza dá certo Por isso que a gente tem que clicar nesse botão aqui, ó É Eu acho que eu tinha que selecionar uma equipe Beleza Só que aqui tá falando das regras A regras é só de dois players Difficult IP Eu não sei o que é isso Tá, tá, tá tudo, tá tudo certo Só que agora a coruja A gente tá aqui nessa espécie de área Olha que legal Não Não vou gostar Calma aí, calma aí Olha Ah, então é assim Então quer dizer que agora eu mando em você Quer dizer, eu não vou deixar você passar Nossa Vem, passa Ih, você manda em mim também Esse é o problema, né Pera aí Aqui agora Ah, olha, olha, olha Ali Caraca, que maneiro Da hora Gostei, gostei Muito bom, muito bom Pera, pera Agora eu tô aqui Pula desse daí Agora a gente tem que vir aqui A gente tem que vir assim Calma aí que eu não tô entendendo agora Calma aí, coruja Será que tem que vir pra cá, ó Calma aí Não, eu acho que você não consegue Só que, olha só Aqui Eu desço aquele ali Clica nesse daí Clica O que aconteceu? Ai Caramba O que foi? Eu tô aqui do outro lado agora Ah, meu Deus Nossa Senhora Toma aqui Pronto Passa Só que toma cuidado Pera aí Tá Sobe Pula aí Ué Ah tá, obrigado Tá bom Tá, funcionou Funcionou Só que agora Calma aí Ué Não, calma aí Tá muito estranho esse daqui Eu não tô entendendo muito bem Calma aí Aperta Calma Aqui dengoso Ih, não dá pra pular ali não É, dengoso Já era Então, gente Esse foi o vídeo que vocês tenham gostado Deixa o like Porque não deu muito certo Não, não Calma aí, coruja Calma aí Se você pula Aperta isso daí Apertei Desceu aquilo ali E desceu aquilo ali Agora Aperta Volta e aperta Esse daqui Esse daqui Uhum O que é? Você não tem nenhum que aperta Nesse daqui, não? Não Então é aquele lá na frente Não é? Esse daqui Tá muito estranho Pera aí Aperta esse daí de novo Ordei Tá Mas não tô entendendo muito bem Eu vou deixar você passar de novo Caraca Isso daqui é muito legal Passa, coruja Vai passar Beleza Pera que se Alguma coisa aconteceu Eu tô apertando, ó Deve estar quebrado Não é possível, ó Alguma coisa Não Sai desse daí Sai desse daí de cima Ah, ali dengoso Sim, só que a gente tem que ver É esse daqui, ó Já sei O que? Passa gatinhando Não tem como, não Não dá? Calma aí Você tem certeza que não dá pra fazer nada aí, não? Ah Consegui dar um pulo aqui, ó Ah Ah Oh Oh Pera, quer dizer que eu tenho que voltar Ah, por isso que é feita a escaldinha aqui, dengoso Sim É por isso Gênio, gênio Cabeça de gênio, ó Beleza, agora volta ali Agora eu tô aqui E aí eu faço assim Ah Cara Esse mapa Tem que ter Tem que pensar muito Pra conseguir fazer esse Ah, então por que a gente não troca? Porque a gente é burro? Não, a gente é burro mesmo A gente é muito burro Você sabe disso Vai Aí conseguimos Ué Tem que vir pra cá, ó Tá, entendi Beleza Só que agora a gente Conseguiu Caramba Eu gostei Clica naquele ali, ó Tem que apertar os dois? Acho que tem Aí Você viu que da hora Carregandinha Aquelas dois lá Sim, sim Beleza Só que agora Clica nesse botão Que tá ali atrás O que aconteceu? Eu acho que tem que clicar Você aí também Calma, calma, calma Ah, tem um botão aqui também Clica nele Eu tenho uma vara de pescar agora Como assim? Oxi Clica no seu botão Clica no seu botão Não, 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 não Esse daqui é difícil também, hein, coruja Por que você não clica no seu botão? Calma É que eu cliquei E eu ganho uma vara de pescar Então, pera Já sei O que? Eu tenho que acertar A pressure plate com a vara Vai dar certo? É Não sei Nem gosto Parece que tem uma porta aqui Hã? Parece que tem uma porta aqui, ó Olha Eu acho que Não, eu não acertei Isso daqui é difícil pra caramba Eu não tô entendendo muito bem Calma Calma aí Ué Mas eu não tô entendendo Calma Que tal eu quebrar o vidro aqui Aí a gente passa Não, calma aí Não, não Esse daqui Eu quero vencer aqui Dessa vez Ó, ó Foi, não foi? Não Aqui, ó É o que o meu tem pedindo Hã? Será? Será que é isso? Que tem uma pressura e play ali Eu também vi aquela pressura e play Falei Ô, Dingo Tem uma pressura e play aqui Porque tem uma pressura e play ali Tá funcionando? Não Tá preso Conseguiu? Não É, não Parou no vidro Dingo, você tem que ter mais uma vez Mais uma vez Conseguiu? Não Não Não, ainda não Tem um vidro aqui, eu acho É, tem um vidro Tá igual dois burros Nossa senhora É uma dupla Eu não tô entendendo Calma Eu consigo Calma Eu vou conseguir Eu vou conseguir Calma que eu vou conseguir Calma que eu consigo Calma que eu consigo Calma que eu consigo Calma que eu consigo Não dá pra conseguir Ô, Dingo Eu tô clicando aqui, ó Isso aqui vai fazer o que, ó Tum, 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 tum Ali, aciona Oxi Hã? Aciona aqui Calma aí Oxi, mas o que que muda? Eu, eu Meu Deus Isso daqui é muito difícil, hein, Coruja Então, não tô entendendo Nossa Ô, Coruja Eu não sei como é que você faz Oxi Não faz sentido Ô, Dingo A não ser que A gente tem que fazer o seguinte Eu tenho que apertar isso aqui E você tem que atacar A varinha de piscar em algum lugar É uma boa, né Calma aí Eu tive uma ideia Ah É, não Não deu muito certo Beleza Não deu certo de novo Mais uma vez Dingo Você é fraco demais pra isso Dingo 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 Tem que deixar comigo Pera aí Posso? Pode, não tem problema não Tá bom Deixa a varinha de piscar Deixa o campeão aqui Olha só como você É um campeão É por causa que Tipo assim O vento tá meio ruim Fica triste não Tá bom Eu não tô entendendo Sério Não tô entendendo nada Por que eu tive uma ideia Já sei Já sei É isso que eu tava tentando fazer Só que não tava funcionando E aí que entra Vou piscar o C Hã Pera Deixa eu tentar piscar o C Ih, não funciona Piscar a pessoa E agora? Eu tive uma ideia Coruja Sabe Eu não consigo quebrar os blocos Calma Eu também não consigo Nem pegar aquele botão ali Dingo Esse é o problema Esse é o problema Eu não consigo quebrar os blocos Eu consigo Consegue? Consigo, ó Eu não sei porquê Mas eu tô olhando pra aquela parede aqui, ó Eu não tô vendo nada que tá acontecendo atrás de mim Como assim? Era pra você quebrar os blocos Enquanto eu olho pra lá Ah 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 Dingo Tem uma barata aí Olha ela subindo O que? Uma barata? Eu tenho medo de barata Meu Deus O seu, Coruja Consegui Eu consegui Dingo Eu taquei Aí ativou um vidro aí Olha aí Consegui Consegui o Dingo Nossa Você é muito bom, Coruja Como que você faz pra ser tão bom assim? Rapaz Eu sou um gênio Tem hora que eu nem penso Assim já foi Pum Acredita? Tá de caô O que? Ah Liberou Agora libera aqui Ah Não é tudo assim não, né Pelo amor de Deus É tudo assim A gente só perdeu Porque a gente tava na Brincando Coruja Você vai ter que acertar aqui, ó Eu acho Como que eu vou Porque não tem como Não Deve ter como De algum jeito tem Galera A gente não roubou A gente A gente Passou de uma forma inteligente Não é mesmo, Coruja? Eu acho que sim Quem disse que a gente Não roubou não Consegui Coruja, agora você tem que conseguir isso daqui Você consegue? É, é Eu Tipo assim Eu até consigo Só que eu tô olhando pra isso aí Eu tô Eu tô dando uma bisoiada assim Eu tô vendo que é impossível Porque tem um bloco aqui na minha frente Não sei se você viu Tem bloco na sua frente Não, calma aí Calma aí Calma aí Tem alguma coisa errada Não é possível Santa Maria Jesus Eu acho que eu tenho Não, eu já sei Nossa senhora Espera, pera, pera, pera Pensa de novo O outro Não, o outro Ele não tem Esse vidro Hã? Esse outro, o outro lado, aquele ali Não tem vidro em cima É só esse daqui que tem Você não entendeu? Eu entendi, o outro tá sem vidro Esse aqui tá com vidro, e aí? E aí, que... Vai, ativa Você tem que botar a sua vara ali, ô pequeno Mas como eu vou botar a vara aqui? Você vai por cima, né, ô corujo Como que eu vou por cima? Joga pra cima e aí vai cair Você vai jogar a vara com a coisa, sabe? Tentando pescar Calma, você ainda errou Meu Deus do céu, coruja Coruja, joga Aí E aí o meu desce Aí agora a gente vem aqui Eu quero saber o que eu faço aqui Esse daqui é um pouco mais difícil E eu? Calma, calma Que a gente vai ver Olha Ah, tem que botar pra trás Calma Não é isso A gente tem uma espécie de vidro ali Só que Esse vidro É muito difícil De acertar Beleza Acertei, acertei Eu vou sentar aqui, tá bom? Eu vou sentar porque não abriu nada aqui não Não abriu nada aí? Ah, esse daqui abre ali Beleza Como assim? Eu não tô entendendo, coruja Tô preso Calma aí, calma aí Não, calma aí Calma aí Clica esse botão Não é Aperta esse botão Tem um bloco ali, ó Logo ali, ó Aonde? Ali Do teu lado Tô indo Eu não sei o que ele faz Clica Não, ó Desceu Mas Será que a gente quebrou o mapa? Será que a gente quebrou o mapa? Pera, Dingo Eu tinha uma ideia Vai, vai Ativa Como assim? Aí Não dá certo Ah, entendi O que você queria fazer Só que não dá muito certo não Ó, eu tive uma ideia Clica ali naquele botão E dá uma varinha de piscar E aí você acertou Você voltou e acertou E aí agora eu teria que acertar Volta É Não Calma aí Ali tem meio Ah Ah, eu sei Tem um botão aí A gente vem aqui Aí agora A gente vem aqui É, Dingo Eu acho que eu tenho que ir pra lá Calma aí A gente vai fazer o seguinte É isso mesmo, Dingo É isso? Eu também tô achando É Vai Pronto Vai, vai, vai Calma Na verdade eu já sei Aí, foi Ai, quase Nossa Ah, entendi Calma aí Clica o botão Cliquei Clicou? Clica de novo Ah, beleza Beleza Já sei o que a gente vai fazer Seguinte, ó A gente não tá roubando A gente tá sendo inteligente Vai Agora clica o botão e sai correndo Coruja Nossa, quase que você não consegue Mas beleza Agora eu vou clicar aí E aí Você tem que acertar, né Coruja Calma que eu tô meio Meu Deus Enferrujado Dingo Meu Deus do céu Ah, tá Bom Agora você vai Aperta aí O que aconteceu? O que aconteceu? Nada aconteceu Calma aí E é eu? Ah, entendi A gente vai ter que fazer isso Sincronizado dessa vez Beleza? Três Dois Pera aí Tá embaixo, não tá? Como assim tá embaixo? Vamos correr Junto, entendeu? Entendi Três Três Dois Um E vai Conseguimos Conseguimos Nossa, quase que a gente não consegue Agora nesse daqui Eu ia precisar de uma vara de pescar Carma Eu vou conseguir acertar Sim, só que eu ia precisar de uma vara de pescar E eu deixei a minha dropada Sabe? Essa é a Dingo Não, tive uma ideia Tive uma ideia Coruja Você não tem duas aí, não? Não Você quer me dropar, não? Me dropa Me dropa Me dropa Quebrou o vidro Não vi nada Eu não vi nada Me dá aí Alguma coisa Não conseguiu Na hora que eu tô aqui A vara quebrou o vidro Olha A vara quebrou o vidro Tá um pouco Não vai dar certo É assim Desse jeito Que a gente vai acertar Ó Não, não é assim É assim Não, não é assim É assim Mas que coisa mais difícil Meu Deus do céu Ô Coruja Você pode quebrar o bloco aqui Rapidão? Quebra Quebra esse daqui Esse daqui Esse daqui Ai meu Deus Ai meu Deus Uma barata É rapaz Nossa O que aconteceu? Você não quer Sabe Fazer uma escotinha Ninguém ia ouvir Ninguém ia ouvir Azul Uma escadinha Acredita Acredita Quem imaginava Que aconteceu isso aí Meu Deus Nossa Coruja Pera aí Olha só Não, não Coruja Não fui eu Não foi automático Olha ali Pula Pode pular Não tem problema Pulei Tô aqui do outro lado Agora eu também tô do outro lado Ah Mas então galera O vídeo vai terminando por aqui A gente não roubou Você A gente roubou Eu não vi nada O que acontece O mapa Às vezes É que a gente A gente passou Só que a gente passou Sabe Tecnologia Com a tecnologia Com a nossa cabeça Entendeu Então se você é um cabuloso Deixa o like pro Dengoso E se você não é inscrito no canal Se inscreve aí embaixo O vídeo vai terminando por aqui Muito obrigado por ter assistido Até a próxima Valeu Falou Tchau Nossa Você ainda tá aqui? O vídeo já acabou Mas você pode clicar aqui ou aqui Pra assistir outros vídeos do canal Não se esqueça de se inscrever Deixar o like E ativar o sininho Beleza? Até a próxima Tchau 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 Tchau